Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu estou muito, muito, mas muito interessada em testar essa coisinha aqui Essa máscara que eu mostrei pra vocês no vídeo lá que eu fui abrir a caixinha da No Make No Life que eles me enviaram E desde o momento que chegou eu fiquei com vontade de testar essa máscara coreana Eu gostei dela principalmente assim, achei ela bem interessante e fiquei com vontade de testar por cada cor Porque a gente gosta de se ver assim numa cor diferente, eu quero ficar assim dourada da cor de ouro Assim banhada no ouro a pessoa aqui Mas além dessa cor assim, essa coisa que já chama a atenção Ela tem aqui alguns ingredientes que eu gosto bastante, que fazem super bem pra pele Por exemplo, a moringa oleífera que é riquíssima em antioxidantes Ela combate os radicais livres, logo retarda o envelhecimento da pele Flor de lótus que hidrata muito a pele Além de ter ação adstringente, calmante e regenerativa pra pele Coisa maravilhosa Ela também tem quinoa na composição, que tem vitamina E, vitamina B, que age na regeneração celular Enfim, é um pack de produtos maravilhosos, de substâncias maravilhosas E eu quero ver se realmente é bom na pele Olha só, que bonitinha Acabei de abrir aqui, ó, tirei a tampinha, tava lacrada ainda É a primeira vez que eu vou testar, ela é da marca Ayn Lip Beauty Vamos ver logo a textura Gente, que bonita Olha esse dourado saiu Que que é isso, Brasil? Olha, nossa, ele parece um plástico Que isso? Nossa, super lisinho Ele é cremoso Tô ficando dourado? A grande preocupação da vida da pessoa Tô ficando dourado? O cheiro É cheiroso Ela é uma máscara bem cheirosinha Vou aplicando logo aqui, ó Não é pra aplicar na região das olheiras Nem muito próximo aos lábios Então eu vou respeitar Porque aqui na capa a moça tá arrancando essa máscara inteira Então, pra evitar a fadiga Eu não vou passar próximo aos olhos Vou respeitar, assim, o modo de uso indicado aqui Nossa, mas que brilho, cara Que brilho maravilhoso Que textura gostosa É sério A textura é muito boa de aplicar Eu tô aplicando com o dedo Ih, tá, tem cabelo aqui, ó Ela parece uma colinha Ela tem uma textura como se fosse uma colinha Lembra? Uma colinha Telefone toca, mas uma participação Oi! E acelera nessa aplicação Bora aplicar logo Que ela, pelo que eu tô percebendo, ela seca rápido Então tem que aplicar logo Sem ficar, assim, alisando muito Vou acelerar aqui Ela tem um cheirinho suave Mas dá uma ardidinha de leve nos olhos Então acho que é por isso que não pode aproximar dos olhos também Cânfora ou tem menta Alguma coisa que faz os olhos reclamar Máscara aplicada Estou, assim, banhada no ouro Agora eu vou ficar quietinha aqui Esperando ela secar por completo Não vou tentar passar um pouquinho mais não Porque ela tá começando a querer secar Tá começando a puxar E eu acho que se eu passar, vou acabar embolorando ela Mas eu achei ela uma máscara bem bonita Repensou? Que louco Agora será? O que será que acontece na hora de tirar? Será que vai doer? Será que vai agarrar meus pelinhos? Ai meu Deus! Vamos esperar Já volto, já volto Segura aí Chegou a hora da verdade Quase 40 minutos depois A pessoa não consegue falar direito Porque, tipo, a máscara dá uma repuxada mesmo Ela fica bem seca Ela não trinca como algumas máscaras que a gente costuma usar Máscara de argila, essas coisas Ela tem essa textura, assim, parecendo uma emborrachada Sei lá, parecendo aquelas máscaras de gelatina Mas apesar de não trincar Ela repuxa bem Repuxa bastante a pele E fica assim, ó Ela limita Ela limita os movimentos Então vamos lá Vamos tirar Vou começar pegando aqui embaixo Será que ela sai inteira? Vamos ver, ó É bom não deixar pegar em cabelinho nenhum Porque se pega nos pelinhos Vai dar uma machucada Mas não é nada, assim, demais, não Já usei máscaras que puxam Que repuxam bem mais Aqui onde tinha mais quantidade Ela se praticamente nem sente Parece que você passou uma colinha no rosto só Não tem nada, assim, que machuque, não Não chega a machucar no nariz também Ela sai, tá de boa Tá vendo o que eu tô cozinhando falar Sem disfarce, sem truques Ela sai tranquilinha Sai bem tranquilinha Eu achei que fosse dar mais trabalho Achei que fosse doer e tal Mas eu acho que é isso E tá sendo inteira, gente Tá ficando formada a minha cara Gente, aquela máscara puxando Aqui do lado eu tenho a impressão que ainda não secou completamente Mas ela demora muito pra secar Tipo, eu tenho quase 40 minutos que eu apliquei no rosto E aqui eu percebi que ainda não tá completamente seco Aqui deu um pouquinho Aqui pegou um pouquinho no cabelo Olha lá Ficou um bocadinho pra trás Vamos ver se sai alguma coisa A gente fica sempre naquela dúvida Será que sai alguma coisa? Mas eu não tô com cravo A verdade seja dito Eu não tô muito com cravo Mas mesmo assim Saiam umas pontinhas dos negócios aqui Tirei a máscara todinha Só que eu percebo que ainda sobra alguns resquícios E como que fala pra terminar com um tônico Terminar a limpeza Eu vou pegar um sorinho mesmo Seu fisiológico Colocar aqui na minha toalhinha Pra evitar o consumo exagerado De algodão nessa vida Vou pegar um sorinho E fazer isso aqui pra dar uma limpezinha Tirar o excesso Assim O restinho que ficou De resíduo na pele Após a retirada dessa máscara O que dá pra perceber É que ela não agride nem um pouco a pele A pele fica super macia Fica numa textura bem gostosa Com os poros bem fechadinhos Não sei se tem como você ver daí Mas minha pele tá bem calminha Na verdade acho que até eu dei uma Calmada Uma relaxada Enquanto eu esperava a máscara secar Eu curti os resultados na minha pele Espero muitíssimo que você tenha gostado da dica Se quiser conhecer essa máscara O link tá aqui no box de informações Esse primeiro link aqui E eu te vejo nos próximos vídeos Até mais! Música 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 Música